MÚSICA 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 . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, a gente vai te cargar a roupa nesse monte, não se... Não chega, não dá por nada. Não é porra. Não dá porra, não dá porra. É porra, não dá porra, não dá porra. Não dá porra. Não dá porra, não dá porra. Ô, Lucas, não deu porra! Não dá porra! Não dá porra! Vem, vem, vem! Vai, vai! Vem! Vem! Vai, vai! Vem! 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 Não sei, tá bem! Tá muito bem, continua inspirando! Só mais... Sobe essa porta! Muito bom, Lucas. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, 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 não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 Valeu, Lucas! Fique busy, a gente se�! A gente se relaja a gentecake, a gente se FABE, e a gente se TRAV. Mas o grande parceria, não muito senhores têm que começar, na UTA foi totalmente, real, tudo justo, todos os negócios de trabalho de capacete, carreira, é diferente da praça do mundo, o que é a UTA foi ultimális, mas a UTA foi diferente! É melhor estar em uma organização, o que a gente vai fazer se for a finalizar o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer e não vamos ver algumas coisas que foram tratadas de nome dentro do grupo de senos a luta foi óbvia para a gente a fazer a luta foi óbvia a luta foi óbvia a luta foi a fuda foi óbvia o que a gente vai fazer no caso e não o que a gente vai Nesse jogo do combate, o atleta não come vermelho. Próximo lugar, Nathana e Nava, Ativa Saratinho, versus Igor Matos, dentro da luta. Preparado, Fernando Chaves, Rubens e Jota, dentro da luta.